Olá pessoal, então juntos na história mais uma vez Hoje estou na Serra do Cavaleiro Também conhecida como Serra da Santa Cruz Onde temos essa capela que remonta também ao século XVIII Quando da fundação da cidade de Jeremoabo Lá no fundo da cidade de Jeremoabo Temos no meio do vídeo Ao longe, a igreja matriz de São João Batista Aquela que tinha no início, lá por volta de 1718 O nome de São João Batista de Jeremoabo Do Sertão de Cima Por que Serra da Santa Cruz? E eu falei no início, Serra do Cavaleiro Conta-se alguns mais antigos Uma parte, acredita ou não, diz que é lenda Que existia na região, na época da fundação de Jeremoabo Um touro negro muito valente E esse touro negro era tão afamado Que nenhum vaqueiro conseguia domar O que foi que aconteceu? Surge então Chico Gato Chico Gato vem e promete a sua noiva Maria Que iria conseguir laçar e trazer esse touro Que vivia aqui solto por essas catingas Maria presenteou Chico Gato com uma flor de jurema Daí aquela coisa que diz Jeremoabo Terra da jurema Que na verdade já vimos que significa em língua tupinambá Plantação de abóboras O termo Jeremoabo Bem, Chico Gato sai Por dentro desses matos, dessas catingas Atrás do touro negro Falam que ao chegar a esse despenhadeiro O touro lançou-se no mesmo Ele vindo com seu cavalo E já que havia prometido a sua noiva Maria Que só voltava com esse touro Lançou-se junto com o cavalo Resultado Lá embaixo fica morto Touro, cavalo e vaqueiro Daí o termo Serra da Santa Cruz Ou Serra do Cavaleiro Aonde temos essa capela Que infelizmente Observamos que está um pouquinho deteriorada Mas que sempre na Semana Santa Os juremaabenses e pessoas da região Vêm para fazer os seus pedidos Ou os seus milagres Terem seus milagres atendidos E é isso Juntos na história mais uma vez Professor Marco tem aquele clique no nosso canal Grande abraço